A Renata vai apresentar o trabalho. Foi o teu trabalho para membro. Para a analista de crianças e adolescentes. Tá. Então, enfim, a palavra toda contigo. Obrigada, Clarice. Obrigada por aceitar, assim, esse convite. Nos ajudar. A gente falou e tanta coisa nesse início, realmente não tínhamos combinado, assim, quem coordenaria. Bom, eu quero primeiro dizer, assim, que é uma satisfação, assim, poder apresentar esse trabalho, porque acho que todo trabalho que a gente faz, assim, ele sempre traz muito suor, né? Não vou dizer sofrimento, mas suor, assim, né? Em todos os sentidos de dedicação, empenho e tudo mais. E aí a gente estava conversando sobre a aula inaugural desse ano, até foi uma sugestão da Josi, e eu fiquei bem contente, assim, porque eu acho que, sim, sempre a gente tem pessoas maravilhosas aqui falando. Sempre a Horizontes desponta, né? Assim, com convidados excepcionais para a nossa aula inaugural. Mas eu acho que poder trazer um pouco de uma produção que foi feita dentro da Horizontes, né? Assim, de um paciente que eu atendo, a minha clínica está dentro da Horizontes, é uma situação que veio de um outro paciente atendido por uma outra colega, né? Pela Ana que está aí, o irmão já era atendido quando eu fui atender o menino. E, então, acho que, assim, trazer uma produção que é da própria instituição é muito significativo nesse momento que a gente vem consolidando a nossa formação e os grupos de estudo, enfim, tudo que implica a formação, né? Então, quero agradecer, e também a Josi e a Lisandra por terem aceitado comentar. Acho que depois eu quero falar um pouquinho sobre a questão da formação psicanalítica, porque eu acho que nem todo mundo tem uma ideia do que que é, né? A gente que está em sociedade psicanalítica acaba aprendendo, sabe? Mas, assim, o que que é exatamente... Vou falar agora. O que que é exatamente esse trabalho? Eu ingressei na Brasileira em 2007, onde eu comecei a minha formação. Quando a gente ingressa na sociedade, a gente não é membro da sociedade, a gente é candidato. Depois que tu faz os cenários e as supervisões, tu apresenta um trabalho, e isso, né? Esse trabalho sendo aceito, te torna membro da sociedade, membro associado. Na época que eu fiz a minha formação, a formação de infância e adolescência, ela era separada da formação, vamos dizer assim, né? De adultos, mas da formação em si. Então, a gente tinha que fazer duas supervisões de adulto, entregar o trabalho, quem quisesse fazer a formação de infância, tinha que fazer mais oito, dez seminários, né? Da editécnica e psicopatologia da infância e duas supervisões. Depois que eu fiz a primeira formação, eu fui fazer a de infância e adolescência, e eu iniciei, fiz alguns seminários e fiz uma supervisão. Depois eu parei por um período, eu, enfim, né? Resolvi parar e retomei em 2020 com a pandemia, que também me facilitou a questão de assistir os seminários online e tudo mais. E aí fiz o restante de seminários, a segunda supervisão e entreguei esse que é o trabalho, né? Hoje, na minha sociedade, na sociedade, na SPPA é diferente, né, gurias? Na minha sociedade é formação integrada. Então, as pessoas vão fazendo seminários e quem faz o número X de seminários lá de infância tem o título de analista de crianças e adolescentes. e faz só duas supervisões, não faz quatro, como eu fiz, né? E como vocês da SPPA fazem, eu acho. Então, assim, é um trabalho que foi inicialmente, né? Começou lá em dois mil e, sei lá, doze, quatorze, eu parei, e retomei agora em 2020, e aí, né, final do ano passado, eu concluí. Então, realmente, é um trabalho extenso, assim, de investimento e de ter ficado em suspenso por um período até eu me decidir bem o que eu queria e aí poder concretizar. E ele vem no momento onde a gente estava, já, dentro do Horizonte, estudando muito a questão do autismo e chega essa criança, então, eu vou contar um pouquinho depois da história. O meu objetivo hoje não é me deter tanto na história clínica. Eu até comentei, porque apesar de ser um caso que eu tenho autorização, a gente já apresentou esse caso aqui inclusive os nomes são os nomes verídicos, né? A mãe já esteve numa atividade contando sobre a experiência dela do atendimento. Eu pensei que, assim, que talvez tão interessante quanto o material clínico, que eu vou falar um pouco, é essa questão da experiência da supervisão, né? E eu ter tido essa oportunidade de atender essa criança um ano e pouco, três sessões por semana, sessões que incluíam a mãe. Claro que eu já vinha de experiência de pacientes de alta frequência, mas, assim, o quanto isso faz toda a diferença e fez toda a diferença. E ainda acompanhada, suportada, né? Pela supervisão, que é uma coisa que nesses meus quase 30 anos de formada eu nunca deixei de fazer, né? Eu faço supervisão sistematicamente, faço com diferentes pessoas, tanto de adulto quanto de criança. Tenho aquelas que eu faço mais, né? Quando é criança, quando é mais adulto. Mas, assim, há um ano e pouco, né? Semanalmente, podendo discutir o caso, fez toda a diferença para a construção da análise dessa criança. Então, eu queria contar um pouquinho isso. Vou compartilhar com vocês, então, aqui, para eu poder ir falando também, não... Opa, peraí. Para eu poder ir falando e não me... Não me demorar muito, né? Falar de uma forma mais organizada. Deixa eu ver onde é que está agora. Aqui. Vocês estão vendo? Tá. Então, eu intitulei o trabalho da intersubjetividade rumo à subjetividade, a constituição psíquica de um bebê com atraso no desenvolvimento, tá? Então, como eu disse, assim, quando eu começo a atender esse caso... Primeiro, eu vou trazer algumas ideias, depois eu falo daí da história do caso, né? Então, eu vou partir da ideia dos indicadores de intersubjetividade do Vitor Guerra. Por quê? Vou ter que falar aqui isso. Porque, apesar de que... De já vir estudando, né? Com a Lasnik, a questão dos indicadores de risco que a gente tem trabalhado cada vez mais, dos movimentos gerais, da avaliação do bebê, essa criança, quando ela chega, para mim, ela já tem um ano e 11 meses. Então, assim, na concepção que a gente tem estudado, ele é um velhinho, como diz a Lasnik, né? Obviamente, o que eu já vinha estudando com ela, e a gente até viu esse caso em supervisão, eu vi em supervisão com ela também, me serviu para pensar muitas coisas. Mas já era uma criança que, assim, já tinha alguns sintomas e que aquelas considerações, por exemplo, dos movimentos gerais, na que já não cabiam mais. Então, eu fui buscar o suporte teórico nos indicadores de intersubjetividade do Vitor Guerra, que funcionam como uma lista de fenômenos, né? Que indicam que a constituição psíquica da criança está se desenvolvendo no encontro com o seu ambiente subjetivante. Então, nesse trabalho, procuro sustentar o quanto esses indicadores não só constituem uma grande ferramenta clínica no trabalho com bebês, principalmente para aqueles que apresentam falhas no seu processo de subjetivação, como também foram norteadores desse primeiro ano de análise do T. um bebê que apresentava atraso do desenvolvimento. Isso tudo aliado à importância da narratividade e da constância analítica, que foi direcionando um caminho rumo à subjetivação desse paciente. Então, a partir dos estudos lá do externo, no final da década de 70, já se afirmava que as potencialidades interativas do bebê começavam a ganhar força, constituindo os fundamentos do conceito de intersubjetividade. E é nessa perspectiva que mãe e bebê serão coparticipantes ativos na criação de uma experiência emocional. Então, foi buscar definir o que é a intersubjetividade, que leva à subjetividade. E o dicionário da IPA, para quem não sabe, a IPA criou um dicionário nas diferentes línguas, tem em português, tem em espanhol, tem em alemão, tem em italiano, onde ela procurou definir alguns conceitos que são chaves da psicanálise. E tem lá uma definição de intersubjetividade que diz que ela é entendida como uma teoria que explica as influências que afetam as relações entre as pessoas, sendo que o termo é aplicado para explicar a empatia e a capacidade de resposta reciprocamente, coordenada na interação entre o cuidador e o bebê. Contudo, o termo também é utilizado para explicar a interação entre as subjetividades do analista e do paciente, onde a ênfase pode estar na experiência subjetiva do analista. quer dizer, através da sua experiência subjetiva, ele se conecta com isso e pode entrar em conexão com a subjetividade do paciente. Já a subjetividade da intersubjetividade faz referência à consciência do indivíduo sobre os seus afetos, intenções e metas. Então, seria uma etapa posterior, primeiro a intersubjetividade para se alcançar a subjetividade. Além disso, contribui para evidenciar a percepção empática. Só para definir um pouquinho o que é. Bom, e aí, para o Vitor Guerra, existem todos esses indicadores que alguns, eu imagino que muitos já conheçam, intercâmbio de olhares, prato-conversações, não vou me deter aqui a ler todos, brincadeira do esconde-esconde, até a linguagem verbal em torno dos 24 meses. Bom, um pouquinho da história, então. Eu não coloquei aqui para deixar para contar, até para não expor muito a situação. Depois eu falo disso. esse menino, ele chega com um ano e... A minha primeira sessão, assim, ele tem um ano e 11 meses. Ele é irmão de um menino de, na época, 10 anos, né? Acho que a Ana está aí, me corri se eu estiver errada, que tem um diagnóstico de autismo, que foi atendido na Horizontes aos 5 anos, 5, 6 anos, esse menino, então, o irmão, foi atendido na Horizontes por um período em psicoterapia, depois ele interrompe e essa mãe volta, estou falando do irmão mais velho, né? Quando ele passa a ser atendido pela Ana Paula em psicopedagogia. Quando o irmão nasce, o Té nasce, um tempo depois, a mãe retoma os atendimentos do irmão e a mãe levava o bebê, né? E ela começa a conversar com a Ana e a Ana e ela, assim, né? Começam a tratar de conversar sobre algumas coisas que tanto ela, mãe, quanto a Ana Paula, que vai acompanhando esse bebê, assim, pelas visitas dele à sessão do irmão e começam a observar, tá? O que que aparecia, assim, acho que fundamentalmente mais quando ele era um pouco menor? Ele não falava, ele não tinha sons, né? Não expressava nenhum som, quase nada. E depois, quando ele começa a caminhar, ele tem, ele caminha na ponta dos pés, uma coisa que quando a mãe veio na sessão, ela nunca tinha observado. Eu pergunto pra elas, né? Sobre ele caminhar na ponta dos pés, ela disse que nunca tinha visto, nunca tinha notado, mas ele caminhava na ponta dos pés. Tinha uma questão do olhar, pouca interação. Então, isso tudo foi aparecendo até que ela pediu, então, já sabendo do trabalho que a gente desenvolvia, ela pediu que ele pudesse ser avaliado. Então, quando ele chega, ele tem um ano e 11 meses. Da história, então, além de ter o irmão já com diagnóstico, tem algumas coisas dessa família, tem uma situação traumática dessa mãe, que eu não vou entrar no caso agora, que não veio ao caso, mas vendo os vídeos também dele como bebê, ele tinha uma questão motora, ele não conseguia engatinhar, ele tinha uma questão motora complicada, assim, era uma perninha sempre que ele parecia, que eu acho que era direita, se não me engano, que ele parecia puxar, repuxar a perna, né? Acabou caminhando cedo, não, desculpa, falei que ele não caminhava, né? Não, ele não caminhou cedo, ele caminhou com um ano, mas, porque logo ele se colocou em pé, na verdade foi isso, acho que por aí um ano, ele tinha algumas questões que a gente depois acabou conversando, que pareciam, que na época, né? Conversando depois com a mãe, pareciam ser refluxo de dor, de um incômodo gástrico, e nos vídeos, e uma coisa que me chamava muito a atenção, que era uma casa bastante barulhenta, assim, né? Nos vídeos de bebê, uma casa bastante barulhenta, onde a atenção muito tomada, assim, todo o ambiente muito tomado pelo irmão mais velho, e era uma coisa que depois a gente discutia, e que perpassou muito do atendimento dele. Depois acho que eu vou contando mais algumas coisas, mas só para dar uma breve ideia. Então, eu conversei com a mãe, e em seguida, assim, eu acho que eu fiz duas entrevistas com ela, o pai não pôde comparecer naquele momento, e aí eu indiquei a análise de três sessões com a participação dela, na sessão em razão da idade dele, né? Bom, eu começo a atendê-lo, e assim, as sessões eram muito desorganizadas, ele, aquilo que a gente vê classicamente nas crianças dentro do espectro, ele tirava, né, do cesto de bolas que eu tenho, ele tirava e jogava e jogava e jogava, e aquilo, nas primeiras sessões, me causava um mal-estar muito grande que eu coloco, né? Então, contra-transferencialmente eram sessões que geravam sensações muito desorganizadoras, sem representações mentais, eu ficava sentada e pensando quase aquilo, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas isso, assim, muito no início das sessões, porque rápido, eu vou contar, rápido ele respondeu algumas coisas, né? Mas intensamente, era assim, contra-transferencialmente eram situações de vivência muito intensas, tá? Então, como se eu estivesse vazia, havia na analista um desejo de capturar o olhar dele de qualquer forma, de obter alguma conexão por menor que fosse. A falta de respostas me gerava muita angústia, eu entendia que essa devia ser também a angústia que a mãe vivia. Contudo, ao final de uma das primeiras sessões, ele pegou alguns lápis que eu tinha nos potes e ele pegou e tinha, ele estava, ele tinha tirado dos potes e ele guardou pela primeira vez. Então, aquele movimento, o primeiro movimento de guardar algo e não só, né? O jogar para trás, como a gente vê, o tirar desordenado, aquele foi o primeiro momento onde algo teve uma contenção. O Golzi nos fala de crianças que suscitam no outro uma contratransferência extremamente dolorosa, baseada em sentimento de não consideração de sua existência e em uma vivência de evacuação com valor de ferida narcísica, daí decorrendo o superinvestimento do analista do surgimento de um olhar, por exemplo, mas que assinalaria a saída de um estado ano-objetal. Era isso que eu sentia, né? A necessidade de captar um olhar. Bom, e aí, claro, né? Eu fui me colocando nesse trabalho como alguém capaz de aguentar esses aspectos mais primitivos, tentando abrir pequenos espaços de pensamento. Obviamente, como eu disse, suportada pela supervisão e pela própria análise pessoal, né? Que é fundamental mesmo quando a gente já tem muitos anos de experiência, mesmo quando já esteve alto de uma análise didática, como foi meu caso, caso, né? Então, assim, aqui está o tripé psicanalítico, né? Eu acho importante ressaltar isso. Bom, mas às vezes parecia que todos nós caímos num buraco sem fundo, como os brinquedos que ele jogava ao Léo, como ele abria a janela, quer dizer, a janela estava aberta e ele jogava os brinquedos pela janela, então, assim, eu me sentia indo como esses brinquedos muitas vezes, né? Bom, para a Lasnik em comunicação pessoal, a melhor descrição do cair no espectro autista seria a experiência da Alice no País das Maravilhas, descrita por Lewis Carroll, ele próprio um autista. Eu acho fantástica essa descrição, eu levei um tempo para entender a importância disso, Aquelas Lasnik lá em 2020, numa atividade online com a gente, ela falou, a primeira, que é o Horizonte Sueza, inclusive, sobre a Melina Otombe, né? A metafísica dos tubos. E eu acho que levei muito tempo para entender a importância, a descrição, a profundidade disso que a Alice, que o Lewis Carroll descreve da Alice, né? Caindo, 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 será que a queda não terminaria nunca? Devo estar me aproximando do centro da Terra, e se eu atravessar a Terra e cair do outro lado? Caindo, caindo, caindo. Não havia nada a fazer, de modo que a Alice continuou falando sozinha. Acho que quem trabalha com autista tem que ler Alice no País das Maravilhas. É brilhante, né? É brilhante, porque quando tu entende isso, né? Conecta com a tua vivência e que, possivelmente, é a vivência da criança, né? Bom, então, o movimento de jogar os brinquedos tanto pela janela quanto pela sala, iria se repetir por muitas sessões, até que o menino começou a procurar o olhar da analista e começou a se interessar pelos objetos que ela apresentava. Novamente questionada em como se sentia quando sessão após sessão tirava as bolas do cesto, por exemplo, né? Do cesto que eu tenho, a mãe respondeu, bah, que trabalho que dá? Como angustia. Isso a gente deve ter um mês e pouco, dois meses de trabalho, tá? São muito, claro, eu digo muitas sessões porque eram três por semana, então, obviamente, muita coisa acontecia. Bom, então, nesse processo, a gente vai rumo à fala, né? Então, à medida que a mãe começa a colocar em palavras o que ela se sentia, magicamente, que não é mágica, isso é psicanálise, as sessões começaram a tomar outra forma. Então, eu e o paciente começamos a criar um jogo divertido, incluindo a mãe, mas ele já estava fisgado, né? No jogo amoroso, onde a questão passava a ser, da minha parte, então, a sustentação dessa relação. E a ideia de que ele pudesse buscar pelo vínculo, iniciar o contato e não só esperar de mim a relação com ele. Contudo, logo ele se mostrou capaz de iniciar e sustentar a relação durante a sessão, me convocando para o jogo. a função terceira, né? Então, depois de alguns meses, eu comecei a perceber que eu tinha passado a significar esse terceiro que parecia faltar nessa relação. Lembrando que o pai até aí não se fazia presente, tá? Nas sessões, sempre por questões de trabalho. Então, a simbiose que me parecia inicialmente, né? Se apresentar, parecia que já ter começado a se quebrar e eu podia seguir, né? Ajudando o texto e se colocar no lugar de um sujeito através da relação transferencial. A analista apoiada pela supervisão começou a questionar a hipótese diagnóstica de Thea, porque eu tinha essa hipótese. Ele tinha ele tinha flappings, ele não falava, ele não tinha contato visual, ele andava na ponta dos pés, ele tinha um irmão autista. Então, assim, né? Eu tinha uma hipótese de que a gente estava tratando de uma outra criança autista. Então, as suas conquistas começaram a ser reconhecidas porque vinha sendo visto como um sujeito pela analista. A analista foi criando uma narrativa sobre o sujeito que se apresentava. Bom, e aí entra a questão da narrativa. E aí, obviamente, tem que fazer uma referência ao Celso Gutfeld, que foi meu supervisor, que não só trabalha com isso, que pensa isso, mas que escreve sobre isso, né? E a gente foi construindo na relação também da supervisão essa ideia da narratividade, de poder contar, contar histórias e deixar que o paciente pudesse ir contando mesmo ele sem ter a fala, né? Então, o Gutfeld afirma que não há mãe ou pai que não conte histórias e que nos constituímos conforme a nossa possibilidade de narrar. Também afirma que não há filho que não chegue disposto a apegar-se, sendo que para se apegar é fundamental contar e ouvir, ser contado, ser narrado, fazer parte de uma história. Ou seja, o importante é a narrativa que se faz disso. Nesse momento, o trabalho analítico estava centrado em criar narrativas sobre essa criança que parecia, às vezes, tão pouco vista pela família e que silenciava frente às angústias da mesma. Ou ainda, que silenciava frente aos gritos do autismo do irmão, porque nesse contexto todo, voltando, tinha um irmão, tem um irmão que ocupava muito espaço, não só das sessões, porque muitas vezes eu estava atendendo ele na minha sala e o irmão estava do lado de fora gritando, mas o que representava exatamente esse funcionamento também de casa, esse irmão sempre tomando muito espaço. Bom, numa determinada sessão, ele começou a brincar com gestos que eu demorei um pouco a entender, sempre muito silencioso, até que eu percebi que eram os movimentos do personagem Homem-Aranha, com os dedinhos lançando a teia. Isso eu estou falando talvez por outubro, nós tínhamos começado em final de agosto, eu estou falando de dois, três meses de análise. Então, ele começa a fazer movimentos com os dedinhos, como, e aí eu entendi, porque eu tinha um boneco do Homem-Aranha, e eu entro na brincadeira, me tornando, então, eu, o Homem-Aranha, lançando a teia, eu pulava sobre as poltronas, ele olhava, ele ria, eu pulava no divã, e ele me observando, mexendo as mãozinhas, como se lançasse a sua teia também. E aí eu achei uma descrição no Goze, que veio bem a calhar, que o Goze diz, o Goze, então, usa a ideia de que são os vínculos pré-verbais que funcionam como teias da aranha, ao permitir que a criança se diferencie sem se perder, ou seja, se distancie do outro e permaneça em relação com ele, ou se desligue sem arrancar-se. Isso está no último livro do Goze, que saiu ano passado, que a gente tem que ler, todo mundo tem que estudar o Goze aí. Bom, mas, a análise foi indo, mas, eu também sentia que precisavam outras narrativas, porque aquela fala não vinha, não vinha, não vinha, e aquilo me angustiava demais. Então, com o auxílio da supervisão, a necessidade de ver a mãe sem o menino ficou evidente, né? E também ver o menino sem a mãe. O pai, então, seguia sem vir as sessões, mesmo que algumas vezes tivesse sido chamado. Então, eu passo a contar, também, com algumas combinações da supervisão, a história do lobo e dos três porquinhos. E ele ficava muito atento. Ora, ele era o lobo, ora, ele corria como os porquinhos. identificado com os porquinhos ou com o lobo, significava que estava em pleno processo de simbolização. Ele brincava muito nas sessões, mas a fala não aparecia, como eu disse, o que me deixava muito preocupada. Mais que preocupada, muito angustiante. A aquisição da fala. A fala é um importante marco do desenvolvimento e implica a separação da mãe e do bebê, assim como caminhar. Em maio de 22, a analista sentia-se invadida constantemente por um sentimento de raiva pela análise, que parecia não progredir, ao mesmo tempo em que reconhecia os inúmeros progressos que o menino tinha tido. Tinha uma sensação de boicote por parte, às vezes, da mãe, como se seguisse não desejando o crescimento do filho. Nesse período, iniciou-se o atendimento fonodiológico. O que foi muito importante foi um salto também para ele. Nesse mesmo período, eu consegui, assim, ter uma primeira sessão com os pais juntos. E a mãe começa a relatar o quanto o irmão ocupava o espaço da casa, coisa que eu já percebia, mas que nesse momento foi colocada em palavras. Já percebia que o irmão falava pelos dois, mas que naquele momento os pais se deram conta disso ao dizerem não terem tempo para o T. O irmão não aceitava que os pais chegassem perto do T, não permitia que brincassem com ele. O momento da exclusividade para o T era a sessão analítica, o seu espaço único. Na sessão com ele, então, seguinte à sessão dos pais, eu fui narrando para ele a falta de espaço que ele tinha, o que que nós, enfim, a minha sessão com os pais, o que que nós tínhamos falado, quando ele começou a murmurar, a fazer diversos sons, confirmando a hipótese de que o irmão falava por ele. Logo em seguida, na brincadeira, pegou um pote de comida e foi dar comida aos cachorrinhos, mas esses acabavam brigando, pois havia um pote e dois cachorrinhos, ou seja, só havia lugar para um. Já estou terminando. Depois dessa sessão, houve uma mudança importante. Ele começou a ser cada vez mais participativo, começou a falar algumas palavras, a fazer mais sons. Contra transferencialmente, os aspectos mais persecutórios em mim diminuíram, restando do ponto de vista técnico, a observação a não falar pelo paciente. Mostrava-se evidente que faltou a ter com a mãe, a vivência de momentos mais cotidianos, como as conversas na hora de dormir, na hora da alimentação, por exemplo. Em setembro de 1922, o trabalho da análise seguia, já com mais palavras, e uma fala mais intencional. O conflito com o irmão seguia intenso e se mostrava nas sessões através da briga entre os bonecos, mas ele representava, ele simbolizava isso na sessão. Ele já havia sido compreendido nas suas questões e já havia um trabalho referente à parentalidade que foi se dando de forma esporádica, mas contínua. A análise estava em franco trabalho com os pais para que esses pudessem falar mais com ter e para ter, para que assim o menino tivesse mais a dizer. Também seguia, eu também seguia a hipótese de que faltava um espaço para falar, para existir, mas isso vinha sendo trabalhado com a família, com a participação mais efetiva do pai, não somente nas sessões, mas na vida cotidiana do menino. A família conseguiu se organizar de modo a ter momentos para um filho e momentos para outro. E ele pareceu aí, então, mais ou menos em setembro, então, mais ou menos depois de um ano de análise, começar a retomar a rota do desenvolvimento. Então, para concluir, eu coloco que eu fui tentando criar através da relação transferencial um novo jogo rítmico, um novo encontro, que se iniciou com o primeiro olhar capturado logo no início da análise, partindo do pressuposto que ali vivia, havia um sujeito que precisaria ser fisgado na relação com o outro. A analista jogou o seu mar, entregando-se ao brincar, a ludicidade, à medida que a própria análise foi progredida. E esse menino segue a análise, agora não mais comigo, com outro colega, e penso que está indo bem. Claro que ainda tem atrasos, esse atraso da fala principalmente, hoje ela aparece muito mais, mas assim, ficaram alguns resquícios disso, mas é um menino que nem de perto, nem de longe, a gente pensa numa hipótese de terra. Desculpa se eu demorei mais do que deveria. Eu, Renata, concluiu? Sim, obrigada. Nós que te agradecemos, né, por tu dividir conosco essa experiência, né, não só o teu trabalho, mas a experiência com o T, né, que acho que é muito rica, tanto pra, enfim, né, aprofundarmos um pouco a pensar o autismo, como também o processo analítico, né, como tu tava destacando, né. Enfim, então passo para as gurias, Josiane, Lisandra, quem segue? Quer falar, Josi? Vai? Na final, Lisandra, depois eu concluo. Tá. Então, tá bom, deixa eu só, bom, como eu falei pra vocês, eu fiz uma, deixa eu ver se eu enxergo vocês, deixa eu só ver como é que faz isso aqui pra eu enxergar vocês e os comentários aqui que eu fiz. Eu levantei, na verdade, alguns aspectos, é interessante, porque a gente não combinou nada, né, Renata, assim, não sabe, achei que ia focar mais no caso clínico, mas eu levantei exatamente algumas coisas que eu pensei muito, muito rápido aqui, tá, dos aspectos também contratransferenciais do analista, que eu acho que é uma coisa interessante nesses casos e algumas questões, eu acho que, claro que eu não coloquei aqui especificamente sobre a questão diagnóstica, mas, assim, outros elementos, como muitas coisas que tu levanta no trabalho, acho que tu não comentasse aqui, né, as questões também transgeracionais, falasse muito por alto, né, da história da mãe, mas o quanto talvez isso, acho que a gente possa também, enfim, ali discutir, mas então vou ler, assim, bem rápido as coisas que eu, que eu, que eu fiz aqui. Primeiro, vou oficialmente te cumprimentar, né, te agradecer pelo, pelo convite de comentar o teu trabalho, né, me sinto, assim, muito honrada de também estar podendo comentar o trabalho de uma colega e gosto muito, e pela, assim, a sensibilidade e a criatividade do teu trabalho. Eu achei que foi um trabalho que tá muito sensível sobre vários aspectos, né, o teu trabalho com o T, né, a tua escrita, né, te colocando e dessa criatividade de fazer surgir num momento, nos momentos da sessão, a tua captação de várias coisas, então, te parabenizar, gostei muito do trabalho. Então, eu vou começar com uma citação do Antonino Ferro, né, que diz assim, abre aspas, mais do que conhecer qualquer história, será importante aprender a ler e produzir novas línguas e novos alfabetos, ou seja, vamos nos deslocar de uma psicanálise de conteúdos e memórias para uma psicanálise que privilegie o desenvolvimento dos aparatos para sonhar, sentir e pensar. vou ficar devendo para vocês de qual livro é, porque eu peguei a citação e o livro ficou no consultório, depois eu olho. Bom, fecha, fechando aspas, o Inicot, no texto da dependência à independência no desenvolvimento do indivíduo, se refere à necessidade que todo bebê humano tem de que a mãe esteja ali, ali onde o bebê precisa. A Renata aponta no trabalho dela que a intersubjetividade é a linguagem entre a mãe e o bebê e eu me atreveria a dizer que é o ali do Inicot, ali onde o bebê precisa para que exista então um sujeito. E aí eu coloquei o dois faz um. Esse é o título da Renata, da intersubjetividade o dois para fazer um sujeito. Na história de T, parece haver uma questão central, a meu ver, uma pergunta que me parece que ficou assim rodando todo o trabalho. T e a sua mãe formaram um dois a partir de uma história de um desamparo vivido vivida por P. E aí é interessante a gente pensar nas letras T e P. Fica difícil até para vocês que estão ouvindo talvez saber de quem que eu estou falando. Isso tem um dois, tem uma mistura, não tem. Mas enfim, a partir então dessa história de desamparo vivida por P, que é a mãe, poderíamos pensar que ela não era nem ela mesma um um. A Renata traz uma história de grandes desamparos da mãe do T, situações vividas precocemente que fariam que nem ela mesma fosse um um, um uno. Como é que ela formaria um dois? Ao se perguntar sobre as dificuldades de P com relação aos filhos e aí tanto ao T quanto ao L, Renata aponta os aspectos transgeracionais presentes e se pergunta sobre o que está sendo silenciosamente transmitido quando o T não fala, quando o P também não fala, algumas coisas que nunca ela tinha podido falar em outro espaço. Todos somos portadores de uma herança que constitui nossa vida psíquica e se processa no espaço do grupo familiar. O que não estava sendo narrado sobre P por P e que faz eco sintoma em T é uma questão. Esses aspectos mais primitivos do paciente, do T, e por que não pensar da dupla mãe e filho, como por exemplo, diferenciar as fronteiras do corpo, o que reter e o que expulsar, o que entra e o que sai, o dentro e o fora que a Renata descreve na brincadeira do T de jogar os brinquedos pela janela ou do cesto e também de sua mãe de ameaçá-lo de ir embora, isso eram coisas que apareciam na sessão, ela ficava muito angustiada e também jogava ele pela janela, eu vou-me embora ou deixava ele e se jogava pela janela. Então esses aspectos muito primitivos são vivências no campo que mostram de forma bastante contundente que os processos de projeção e introjeção, transferência e contratransferência estão ali o tempo todo. Acontecem com o paciente e analista e muitas vezes este ou analista encontrará dificuldades utilizando defesas para se proteger daquilo que enche, encharca, entope de angústia. E quando eu estava escrevendo eu me dei conta que a Renata falava do vazio e eu descrevo um enche, um entope, mas é um entope de uma angústia que esvazia, que cria aquela situação do nada, essa vivência do nada. Falamos aqui da incapacidade momentânea do analista de suportar tolerar os estados mentais que poderíamos chamar de psicóticos, cindidos, dissociados, enfim, não metabolizados, poderíamos achar vários termos. Ao se colocar conectada com esses estados mentais próprios, Renata vai construindo cada vez mais uma disponibilidade interna, possibilitando o que ela chamou em determinada sessão de encontro de olhares, quando há uma brincadeira do catavento criada pela mãe com o T e que ela diz, há um encontro de olhares, parece que eles se olham pela primeira vez. Eu me perguntei quando estava lendo o trabalho, será esta a primeira vez em que T se vê refletido no rosto de sua mãe, que ela é tão clássica ideia do Inicot, né? As sessões seguiram acontecendo neste clima onde a analista funcionava, preservando ao máximo possível sua capacidade de reverir, estando com um aparato sensório e mental disponível para essa dupla. Atento aos movimentos e respostas de P e de T, Renata possibilita uma verdadeira comunicação. sua interpretação ou silêncio se torna constante e ativamente o ponto de partida para que o processo analítico se mantenha vivo. Ou seja, a todo momento ajustado aos movimentos diferentes, o que possibilitou a mudança do que eu chamei de o ato à palavra e a Renata chama de rumo à fala, né? Quando então algumas coisas são ditas e saem dessa evacuação, dessa angústia que esvazia para a possibilidade de uma construção de palavra. T não precisava mais jogar as coisas pedaços seus pela janela ou fora do cesto e nem a mãe precisava se jogar para fora da sessão. Já era possível colocar coisas dentro da caixa dele mesmo os conteúdos então já podiam encontrar algum continente. Ao dar palavras à história de P e de T Renata cria outras histórias sonhos e narrativas capazes de possibilitar o desenvolvimento de um espaço intersubjetivo para a mãe e para o seu bebê T e para o seu próprio bebê P. Gente, era isso. Foram algumas coisas que eu fui ali costurando e que fui pensando. Então, deixo agora com a Josi. Bom, trazer algumas questões, então, algumas até já trazidas pela Lisandra, mas que eu vou retomar. a primeira coisa é dar parabéns então para Renata pela beleza do trabalho, assim, é um trabalho que a gente lê do início ao fim com vontade de saber onde essa história termina e com uma narrativa que faz com que pelo menos eu me senti lendo dentro da sessão junto com a Renata com o T e com a P. Sentindo junto as angústias, os vazios, as dores ali retratadas. Renata foi muito honesta em trazer toda a sua contra-transferência ao longo do relato e tanto que nos leva a ter as mesmas ou parecidas sensações lendo o relatinho de cada sessão. Bom, então, a primeira coisa é falar dessa disposição do analista frente ao vazio desses pacientes que nos trazem histórias que a gente não sabe nem por onde começar. E aí a importância como a Renata trouxe do apoio do tripé, do apoio da supervisão. Quando a gente trabalha com crianças a gente está falando em modificação da técnica clássica mas já é uma modificação clássica. Mas quando se fala destas crianças a gente está falando de modificação da modificação da técnica. a gente precisa de uma técnica diferenciada. A começar pelo fato de que a gente não tem um paciente a gente tem uma diade uma dupla ou um trio com os dois cuidadores quando o pai participa a ser trabalhada. Então a primeira modificação da técnica. a Renata se baseou em toda a teoria do Vitor Guerra porque é muito difícil a gente olhar para uma criança de um ano e onze meses um bebezão que já caminha que já corre que já se movimenta que esvazia saco de brinquedos enche o saco de brinquedos mas que na verdade é um bebezinho quase recém-nascido né e como Gozi diz não basta nascer para ser eu gosto muito dessa frase dele que é bem curtinha não basta ser aliás não basta nascer para ser e não basta ser para existir né então quando é que nasce esse sujeito não nasce junto com esse corpo biológico embora a gente saiba que já comece a haver uma proto-relação aí entre o bebê e quem o gesta né pelo ritmo pela por uma série de coisas que essa mãe vai colocando para esse bebê ao longo da gestação quando esse bebê sai de dentro da mãe e entra nesse ambiente que vai recebê-lo né essa proto-relação é muito pouco para constituí-lo como sujeitinho vai ser lá por volta do segundo ano né como nos traz lá o Daniel Stern que vai se ter uma um início de um euzinho emergente bom o que que aconteceu nessa história entre esses dois sujeitos até esses dois meses ou que não aconteceu né quando a Renata traz num determinado momento assim que a mãe não percebia sinais que o T vinha apresentando né de dificuldades no desenvolvimento como a questão do olhar como o flapping das mãos como andar na ponta dos pés que era apontado pela avó eu fiquei pensando né quem não olhava pra quem era o T que não olhava pra Paula era a Paula que não olhava pra T né e fiquei pensando o quanto a Renata teve que também acolher essa mãe o quanto essas mães chegam pra gente com histórias com seus complexos arcaicos atuantes precisando também ser acolhidas e desenvolvidas no seu vir a ser vir a existir e que impedem que as funções parentais que o próprio Vitor Guerra coloca como fundamentais fundantes desse psiquismo inicial pra que todas as etapas desse desenvolvimento venha a acontecer todos os indicadores eles venham a se estabelecer né fiquem impedidas esvaziadas então me parece que aí né e como a própria Lasnik nos ensina a Renata teve que fazer toda uma função né de uma cola quando ela diz assim que ela entra né no meio dessa construção de intersubjetividade que ela se instala ali ela fala do quanto ela teve que fazer esse papel de acolhimento da mãe de acolhimento do T do P não do T olha a minha confusão agora dos dois né pra fazer essa cola porque eles estão confundidos entre eles e ao mesmo tempo desligados um do outro né como pedaços quando falam quando a Renata fala da metáfora da Alice caindo no buraco eu fiquei pensando muito num trecho que ela não traz aqui mas que aparece na descrição do caso da mãe e das águas durante a infância da mãe que a casa era constantemente invadida por cheias de um rio né e que levavam tudo e que em determinado momento essa mãe menina foi levada também né e foi puxada lá de dentro da água por alguém estava indo então assim como ela viu o pai ir quando ela tinha três anos que o pai morre ela viu o padrasto ir porque o padrasto morre quando ela tem dez anos né então essa mãe também tem uma história de não cair no buraco mas se afundar nas águas a Renata quando propõe ali né no filme quando ela fala assim no final que ela se atira ao mar pra poder brincar trazer com ludicidade e eu fiquei pensando ela também se atirou nessa água pra trazer ludicidade pra essa mãe pra ensinar essa mãe que é possível apesar das dificuldades apesar das dores das tristezas poder brincar e através desse brincar estabelecer essa relação com essa criança né a a filha do do Didier Anzier a Cristine Anzier primeiro acho que é assim que se diz o nome dela ela não tem bem certeza né ela fala assim que antes do desenvolvimento de qualquer capacidade de representação na criança os danos ao self devido às frustrações traumáticas e aí vamos pensar nessas frustrações da mãe vamos pensar na dor do menino também pelo refluxo que a mãe que a mãe não percebia como refluxo né exogástrico que essas frustrações traumáticas né devido a um nível muito baixo de tolerância ou por falhas nesse ambiente na sua função de suporte podem sujeitar o bebê a agonias primitivas e a um senso insuficiente de ser né e que com isso os bebês evitam olhar para suas mães né mais ou menos ao redor dos dois três anos eles vão sofrer ansiedades de separação desorganizadoras na confusão dessas crianças a mãe ausente está morta para sempre então ela traz assim que na medida em que rudimentos de uma possível relação até mesmo pré-nascimento que possam ter havido se perdem se quebram né e essa mãe passa a ser sentida como alguém que não existe e se essa mãe não existe nenhum outro objeto existe e se nenhum outro objeto existe não vai haver intersubjetividade que promova o Vitor Guerra fala também em intrasubjetividade então um processo interno de processamento do que é incorporado dessa intersubjetividade para que ele se subjetive e se diferencie como sujeito e aí então passe a ser a existir então é é como se né o terapeuta nessa modificação da técnica precisasse ter essa disposição a voltar lá a esses primórdios e se colocar a serviço não só do da criança do bebê nas suas falhas de desenvolvimento mas também se colocar à disposição dessa do bebê que essa mãe foi das necessidades que ela tem de ser suprida na sua função parental materna para que então ela possa oferecer para esse bebê né esse resgate que a Renata propôs e que essa mãe fisgou também com as suas dificuldades mas que foi capaz de fisgar né e a partir daí entrar em relação com o filho e voltar a existir para esse bebê voltar a existir como uma nova mãe porque aquela que existiu até então ficou perdida lá nos calabouços dele né dessa relação inicial então é é um recomeçar essa história dados primórdios e isso né alguns nós vamos ter alguns analistas que talvez digam que isso sai isso foge do contexto da técnica clássica né mas é a partir disso dessa disposição de uma analista mais ativo mais presente como sujeito né que nós vamos poder então resgatar essas duplas essas tríades essas famílias né pra que essa criança possa ter um euzinho né emergente possa ter a sua assinatura primordial enquanto sujeito estabelecida acho que é isso que eu queria trazer pra gente pensar também obrigada Renata por poder dividir isso com a gente e convidar pra pensar junto contigo me senti bastante honrada também obrigada eu queria fazer uns rápidos comentários assim né porque claro me dei conta que o trabalho tem 28 páginas né não dá pra apresentar tudo aqui deixei coisas de fora super importantes assim porque eu falo no início dos indicadores depois eu não falei nada dos indicadores pra vocês né mas ao longo do trabalho eu vou retomando assim dos indicadores de intersubjetividade aquilo que não aparecia nele né e aquilo quando foi aparecendo então isso do objeto compartilhado da troca de olhares do brincar de esconde esconde da isso da entrega comigo quando ele chegou ele sentava no colo da mãe e ele tava sempre com o bico na boca ele feiava aquele bico e não tirava o bico acho que isso até não lembro se eu boto aqui mas tinha uma coisa tem lá uma sessão que ele entra comendo uma bolacha e eu digo me dá um pedaço da bolacha não me dá uma bolacha não me dá um pedaço me dá uma né ele tava comendo uma e ele tava com outras na mão e ele me olha assim e ele tá comendo e ele pega e me dá que ele tá comendo né e eu comi né eu tenho que comer eu tenho que comer a bolacha que ele tá me dando e eu comi então assim coisas que foram acontecendo mas quando eu achei que né que era interessante trazer esse caso claro por toda a importância também que ele tem pra mim sem dúvida foi que eu disse pra vocês eu achei que muito da questão pensando na aula inaugural né dessa questão da nossa formação da nossa de todos nós mas da própria formação da Horizontes como tem coisas assim que eu queria deixar assim que eu falo às vezes pros meus né pros meus supervisionandos eu tenho muito material né e quem é mais antigo acho que como eu assim talvez tenha eu até não fazia o relato das três sessões às vezes não fazia mesmo né mas assim fazia da maioria das sessões eu faço tudo a mão né eu tenho caderno de cadernos então pra sentar depois de fazer um relatório a gente esbarra nas resistências assim porque primeiro eu fiz o relatório depois ano passado eu fiz o trabalho né mas assim eu tinha tudo escrito e às vezes eu vejo que os alunos pra fazer um relatório das supervisões se enrolam se enrolam se enrolam o que que eu vou escrever bom mas se tu tiver tudo anotado ou parte das coisas anotadas as tuas sessões relatadas os comentários da supervisão tu só vai folhando e vai passando né então isso é uma coisa que eu queria dizer que eu tinha muita coisa escrita e nesse sentido foi muito fácil fazer né tanto o relatório como depois o trabalho tem uma evolução aí sem dúvida eu acho que isso é bacana né porque mesmo a gente que já trabalha mais tempo saber que a gente evolui esse trabalho começou lá em 21 análise né da criança começou em 21 foi até 22 final de 22 eu fiz o relatório e agora final do ano passado eu entreguei trabalho e eu já me vejo completamente diferente né em muitas coisas do que estão assim não de completamente diferente mas diferente a Josi falou da técnica clássica eu acho que isso é outra coisa da nossa formação né tu tem que te identificar com quem tu trabalha quando eu fui fazer a formação de infância como muitas vezes nas instituições como é o nosso caso também tu tem que fazer supervisão com as pessoas da tua instituição a minha instituição ela tem não tem muitos analistas de crianças e adolescentes agora tem um pouquinho mais né mas não tem muitos de datas que são autorizadas da supervisão e aí também foi difícil escolher o supervisor no sentido de que é um número reduzido e alguns são pessoas excelentes mas eu tinha certeza que não iam assim corroborar com o meu pensamento né então eu falei com uma pessoa que eu achei que pudesse ela não tinha horário nem todo mundo atende autista que é outra situação e aí eu falei com o Celso né que eu sabia que seria uma pessoa acolhedora e aberta e tudo mais então também tem isso né a escolha de supervisão tem que ser uma escolha que que feche totalmente com o nosso modelo de trabalho senão não faz sentido nenhum e por último depois eu paro de falar a Josi falou do Atirei Meu Mar quando eu tava escrevendo trabalho ano passado eu comecei a escrever ele mais ou menos em janeiro entreguei o relatório em novembro de 22 aí em janeiro fevereiro de eu vou escrever o trabalho comecei a escrever comecei a escrever comecei a escrever parei comecei a escrever voltei enfim tinha minhas questões pessoais minhas resistências pessoais pra terminar e aí chegou novembro tinha uma questão lá institucional que ou eu mandava ou eu mandava enfim eu não tava sendo obrigada a mandar mas tinha uma questão que eu queria mandar até novembro enfim e aí tinha que terminar tinha que terminar tá vou terminar e essa a música tem uma música do Rapa que é Mar de Gente que não saia da minha cabeça que tem o refrão que é atirei meu mar e aquela música não saia não saia não saia não saia e aí eu pá 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 anotei e eu digo algum lugar tem que entrar o Atirei Meu Mar e aí que tal o Atirei Meu Mar porque a letra quem conhece fala de família meus amores minha família enfim fala de umas coisas bem bacanas então só pra contar isso também Renata vou emendar aqui o Atirei Me porque tem uma sessão que você canta Atirei o pão no gato né e eu já que eu tô falando em atirar juntando com essa questão do enfim do paciente e eu coloquei uma observação aqui que eu peguei a mãe também atirava né se atirava pela janela também atirava coisas nele ele às vezes porque ele em seguida ele procura os objetos na caixa e pega um gatinho e tu canta Atirei o pau no gato e eu fiquei pensando a mãe também ameaçava de ir embora da sessão de bater nele né de atirar o pau no gato né como essa coisa do atirar e toda coisa né assim né cindida esplitada jogada fora despedaçada fica muito presente né e por isso eu pensei ali bom ela tá presente na história do T mas também ela tá presente na história da T da mãe né esses pedaços essa história não contada esses silêncios isso que não pode ser dito e a desconexão assim claro né tu não apresentou como tu dissesse todo o caso aqui mas a gente que lê o caso todo tu vai descrever no início ela descreve não a gestação foi bem a amamentação foi ok a alimentação era tudo ok e quando tu vai olhar os vídeos não tem nada ok o guri anda na ponta dos pés ele tem flapping ele não fala e ela absolutamente não tem nenhum aquilo são pedaços né são pedaços juntados numa história de nada com coisa nenhuma e acho que também a tua sensação assim de angústia de encharcamento como eu coloquei é muito interessante assim da gente poder pensar isso né essa questão do atirei o pau no gato acho que é uma coisa interessante curiosa né de novo assim falando dessa relação do do supervisionando com o supervisor né eu assim infelizmente tinha uma relação já tinha anteriormente uma relação excelente com o Celso nós fomos colegas de seminário né só que o Celso claro terminou antes que eu eu parei a formação de infância eu fui colega dele tanto na formação né na outra quanto na de infância só que eu parei não fiz os seminários como eu disse pra vocês ficaram faltando alguns e fiz uma supervisão e ele seguiu então ele ele podia ser o meu supervisor então eu tinha uma relação excelente com ele até pra poder me expor pra poder dizer né e aí esse dia do Atirei Pau no Gato eu disse Bacelso eu cantei lá Atirei Atirei Esqueci a música eu ia cantar e eu tocou Atirei Melmar Atirei Pau no Gato Tomas 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 Gato E aí eu fazia o miau e ele se jogava e eu me jogava e tal e aí a gente falava até sobre isso né eu e o Celso mas essa música hoje não é uma música politicamente correta eu digo bom Alice é a música politicamente correta foi o que me veio na cabeça ele ficou me olhando se eu não cantasse se eu não me atirasse ele ficava esperando que eu me atirasse aí ele se atirava então assim ó até esse tipo de coisa de ter total liberdade pra dizer né não fiz tá certo tá errado não sei né às vezes ele dizia Renata pelo menos né assim do jeito dele que é muito legal deixa ele falar mas ele não fala você é alço mas ele tá falando de outro jeito deixa ele falar tá bom tudo bem né vou me trabalhar na minha na minha angústia de que ele fale então acho que isso também é importante né assim ressaltar a questão da relação da relação com o outro da relação com o supervisor da confiança da assim da gente também se atirar né na supervisão não ter o medo da crítica ou da enfim né nem pode ter né nem pode ter crítica nem represália né só um minutinho eu sei que a Clarice tá coordenando mas eu fiquei muito preocupada assim com a com a a mensagem aqui da Isadora que tá aí ainda eu queria pelo menos a gente poder falar no chat que ela disse né que ela é estudante do nono período e o que mais ouvi falar até hoje na universidade é que autismo e psicanálise não andam juntos e quando andam não tem muito sucesso ai eu disse eu não posso deixar a Isadora ir embora sem a gente poder dizer alguma coisa né e enfim Josi comenta depois sim eu tô eu tô aqui ainda eu tô ouvindo que bom Isadora que tu tá aqui nos ouvindo eu ia só comentar em cima do que a Renata tava trazendo a questão assim da gente poder confiar também nas contra transferências da gente né porque pensar uma música seja durante a sessão da história do pau no gato ou pensar uma música depois quando ela tava elaborando o trabalho né o que que me leva a ficar com essa música na cabeça o que que me leva a cantar uma música a propor no caso aí essa brincadeira do pau no gato né são as questões transferenciais da gente que a gente tem que levar mais a sério contra transferenciais melhor dizendo né no alto falho que falei em transferência do terapeuta né mas assim o que que o caso instiga na gente e que a gente pode aproveitar como material né a favor do próprio caso né tanto que aí do pau no gato surgiram aí uma série de interpretações né de quem quem batia com o pau em que gato né e e ao mesmo tempo do se jogar do mar né e dessa mãe dentro d'água caindo na água caindo na a Alice com tudo confuso então acho que a gente tem que poder valorizar mais só que claro pra isso a gente também tem que estar no nosso processo de análise né pra poder valorizar mais o que a gente sente o que a gente pensa o que dá vontade de fazer que associações que não são por acaso né e fiquei pensando também na questão do diagnóstico ali né ou desse essa interrogação que tinha né sim ele tinha várias vamos dizer características se a gente olhar assim bem específicas do 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 Té mas aparece todo um outro conjunto de questões que eu acho que são importantes isso que a gente sempre falou com essa história da mãe todos esses aspectos né claro que tinham questões dele ali também talvez motoras do desenvolvimento ali que não foram vistas que a Renata pode olhar nos vídeos tem muitos outros elementos pra gente né talvez sim a gente pudesse pensar que no final não sei se a Renata chegou a alguma conclusão se ele estaria ou não no espectro e a gente não sei tu era supervisor do do terapeuta dele eu entreguei assim agora 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 ela entregou e me entregou me atirou agora mas é mas é é uma questão né é assim são defesas autísticas diante de uma situação né de muito precoce de dificuldades né nessa relação inicial né a gente é uma criança que já tem elementos ali que falam tem o irmão autista tinham questões motoras tem refluxo né tudo que a gente vem estudando que já nos apontam pra um bebê de risco que ao não encontrar né um ambiente né onde pode ler ele né e se comunicar nessa linguagem intersubjetiva de poder fazer uma mudança de direção sim talvez a gente dissesse que é uma criança que tá dentro do espectro né mas quantos outros elementos temos e aí né Isadora ainda bem que tu ainda tá aqui desenvolvendo pra dizer que a gente tem muitas coisas na psicanálise sim que não só conversam né como é que é que andam junto como tu colocou aqui com o autismo como tem muitíssimas possibilidades né de intervenção precoce ou de intervenção como elas líquidas mesmo nossos velhinhos né que chegam aí com dois três quatro anos tem inúmeras possibilidades se a gente entende que o sujeito é um sujeito do inconsciente que se a gente vai trabalhar com essa ideia e vai agregar como disse a Renata que muitas outras narrativas a fono a teó a integração sensorial a gente vai ter possibilidade sim de trabalhar e trabalhar muito bem com psicanálise e autismo diga aí Clarice a Clarice tá coordenando eu tô eu tô eu tô tentando vou me meter aqui fazer um pouco a função de terceira a discussão tá ótima né eu eu vou ler um comentário que tem aqui do Alexandre Ludwig parabéns Renata seu trabalho foi muito bem detalhado com características mútuas entre mãe e bebê uma história que faz peraí que estão chegando mais aqui uma história que faz pensar num amor além das fronteiras da psicanálise pois as dificuldades inerentes estão interligadas ao nascimento e à necessidade de se abrir para o mundo e para as pessoas mas isso é psicanálise né Alexandre isso não é pra além da psicanálise acho que uma coisa assim ó só pra desculpa Clarice mas assim pegando ali só pra responder a Isadora né não sei se responder mas pra não deixar uma dúvida qual é a grande crítica à psicanálise em relação ao autismo é a ideia de que a psicanálise criou um discurso onde as mães eram culpadas pelo pelo diagnóstico né então as mães as mães geladeira fariam o autismo dos seus filhos tá eu acho que isso assim pelo menos nós que trabalhamos com a Lasnik que a gente estuda a gente tem certeza que não é isso mas tem uma outra situação que é a seguinte a gente pode ter uma criança com um funcionamento vamos dizer assim um funcionamento autístico que não tem um diagnóstico de autismo né assim não seria um autista mas ela tem um funcionamento e isso por exemplo pode ser oriundo de uma situação transgeracional né no trabalho com esse paciente eu não confesso que eu não cheguei a conclusão nenhuma eu não sei eu levanto essa hipótese que as crianças que funcionaram da questão transgeracional da perda e tal eu não sei se é isso eu sei que quando a gente começa a falar sobre isso realmente ele muda a mãe muda ele muda enfim a sessão muda tá mas até queria um minutinho assim vou comentar ontem eu comentei no nosso grupo de autismo eu quero ver se elas vêm apresentar numa quinta eu li um trabalho da Mônica Santolala da de Mendoza e da Nora nunca sei dizer Sibenberg vou dizer o outro sobrenome dela da APA elas fizeram um trabalho com uma criança autista então com todo sintoma de autismo que chega na primeira sessão os pais ligam em meio pandemia e os pais ligam e dizem que o atendimento tem que ser online e a analista fica com aquilo falando em contra transferência fica com aquele questionamento porque era óbvio que tinha que ser online era pandemia enfim quando ela vai para a primeira entrevista vem a ela sinais pensamentos referentes à ditadura da Argentina bom para resumir o que acontece essa criança essa menina que vem para análise com 3, 4 anos era neta avó paterna tinha sido presa num campo de concentração na Argentina e ela desenha eu tenho trabalho eu vou convidá-las para apresentar ela desenha e ela não sabia de nada ela desenha um campo de concentração que é o mesmo desenho que a avó tem num livro publicado essa avó essa mulher publicou um livro e a menina faz exatamente o mesmo desenho aos 3, 4 anos e ela nunca tinha visto esse livro e ela escreve no espelho da analista eu vou te matar em espanhol e isso claro foi um bom tempo de análise até que os pais pudessem trazer essa situação transgeracional e a menina não falava então ela era tida como uma autista ela tinha um sintoma mas a questão era transgeracional o trabalho é fantástico é coisa de livro mesmo eu vou ver se elas vêm apresentar enfim puder também compartilho porque esse trabalho foi apresentado agora lá no congresso da CIPA na França mas é fantástico a gente pensar isso eu não tive essa capacidade toda de entender o que fiz algumas hipóteses desse aspecto transgeracional mas não sei se era isso mas só para dizer que isso sim pode acontecer quanto que é falado Renata se fala quando se fala em Té se fala em múltiplas possíveis causas mas que vai depender muito do ambiente em que essa criança vai conviver e do equipamento físico com que essa criança vai contar então a questão das dores que vem das questões de refluxo das otites e outras questões que geram muita dor para o bebê e que ele não é capaz de apresentar de uma forma mais clara ou dos pais poderem ler né isto e questões transgeracionais outras questões do ambiente da relação do próprio casal também ou até mesmo como no caso do Té essa questão do irmão né que não aceitava a existência do Té né dentro da relação familiar dentro no colo desses pais né isso tudo vão gerar angústias extremamente desorganizantes nesse bebê independente do aparato de causas anteriores ou não ou ele vai ter um ambiente mais favorável né que vai levar ele a apesar de ter fatores predisponentes outros alté como os genéticos poder amenizar isso no seu desenvolvimento e aí né duas coisas que eu queria trazer uma né que a própria Cristine de de Anzie Premier obrigada ela traz né é que frente a essas angústias desorganizantes do ambiente a criança vai primeiro gerar ela traz da Selma Freinberg assim as duas defesas básicas que a criança vai desenvolver muito precocemente lá no comecinho né no primeiro segundo mês a primeira que é de evitação e a segunda que é de congelamento né e bom isso vai impactar nesse desenvolvimento no desenvolvimento esperado e aí eu achei muito legal que a Renata quando apresenta o caso ela não fala então é ela não está preocupada em diagnóstico ela fala numa criança que tem um atraso no desenvolvimento ela pega os indicadores do Vitor Guerra e fala deste atraso e de uma retomada a partir do processo analítico de uma retomada desses fatores que vão aparecendo ao longo das sessões né então independente de um de um nome que se dê a um diagnóstico né o que a gente faz na psicanálise é trazer essas crianças de novo ao desenvolvimento esperado acho que essa é a mensagem né Renata e a importância e a importância da frequência também o quanto a alta frequência favorece que esse ritmo se estabeleça né a alta frequência o humor do analista que não varia como dos elementos familiares né então essa constância e a alta frequência que vão também trazer esse ritmo que vai permitir esse retorno ao desenvolvimento eu acho que a Renata falou uma coisa interessante ali né do comentário do Alexandre né o primeiro né sobre o o amor acho que o amor é como a gente sempre diz é um conceito um tanto quanto difícil da gente se apropriar né mas é é a psicanálise né amor é o que liga né o Freud né vai falar da libido né ela tá lá é os primeiros né quer dizer a gente pode chamar amor muitas outras coisas e talvez algumas até bem confusas mas enfim né é o que liga então acho que sim né a gente a gente trabalha com isso né essa ligação aqui né um trabalho onde as coisas estavam desligadas né apeio ter cada um perdido a Renata o título diz da intersubjetividade quer dizer a possibilidade dessa linguagem que devem ser construída a gente poderia chamar de amor poderia dar outro nome mas que haja essa ligação pra constituição de um eu então é isso aí mesmo como a Renata disse esse é o nosso trabalho né Clarice vai fala Clarice Gurias assim só pra enfim dizer algo que me ocorreu também o Roussillon ele tem um paralelo com alguns conceitos do Winnicott da preocupação materna primária e da mãe suficientemente boa e que ele fala da preocupação ambiental primária e do ambiente suficientemente bom então me ocorreu Renata até que ponto né tu serviu neste sentido pra essa família né pra conter todos esses silêncios esses barulhos né dentro de ti e progressivamente ir enfim né dando nome e organizando né e promovendo acho que os vínculos como como bem apareceu né ajudando a promover os vínculos né eu vou eu vou ler assim que temos mais comentários aqui a Isadora diz com certeza na maioria das vezes acabam fechando e limitando esses casos apenas para os estagiários que se interessam pela TCC a Ana Paula diz obrigado pelos compartilhamentos principalmente do trabalho sensível e amoroso que foi apresentado pela Renata o qual me identifico muito ótimas reflexões parabéns e o Alexandre diz de novo muitas vezes a mãe e o pai não reparam certas mudanças na criança com autismo sendo mais perceptíveis nas outras pessoas tá aí os comentários pra gente dar mais uma conversadinha alguns desses comentários me fazem pensar né assim a importância da gente também falar mais divulgar mais esse trabalho que se faz né que autismo também tem a ver com psicanálise ou psicanálise tem a ver com autismo né que quando se fala com pessoas seja elas né da forma como elas se apresentam né acho que esse é o básico né psicanálise tem a ver com gente seja né que gente for não importa né a gente vai ter formas vai ter várias coisas que a gente vai poder pensar vai poder mas tem a ver com o que tudo tem a ver com pessoas tem a ver com psicanálise né e esse resgate das relações pais bebês né também a gente poder investir mais também isso e estudar mais conhecer mais até pra ter pra poder depois também quando nós trabalhamos com os nossos adultos né poder entender melhor como se constituíram também os complexos arcaicos deles que eles trazem né do infantil que eles trazem pra dentro das sessões e na relação transferencial conosco meninas a ideia é irmos até que horário nove e meia já até passamos é a ideia sempre a gente ia ter mais umas 15 né acho que podemos então estamos estamos encerrando então mas precisamos convidar não só a Isadora como os outros estudantes tem estudantes ainda aqui né temos tem os escagiários estão aqui também hoje todos que venham estudar o autismo sobre viés da psicanálise ou pelo menos venham dar uma olhadinha né tá sempre ali no instagram conhecer venham conhecer um pouquinho mais não fiquem só com o que os professores dizem por aí não só né autismo constituição de psiquismo né isso tá bem lembrando que pra quem é da horizonte semana que vem a gente tem uma atividade interna com o objetivo de integração clínica e escola né clínica e instituto e vai ser a discussão de um caso clínico só pra quem é né da instituição pelas questões também éticas né e vai ser apresentado pela Sara Fagundes que tá aí então né quem não não a gente não fez a inscrição no Simpla tem que se inscrever lá na secretaria porque a gente não abriu o Simpla e daí vai por pelo WhatsApp vai o link pra reunião tá gente obrigada espero que a gente possa ter transmitido um pouco dessa ideia de formação né foi como eu disse mais do que a discussão clínica claro que o caso ele é riquíssimo e permite muitas coisas mas era trazer um pouco dessa experiência ressaltar algumas coisas que na nossa formação a gente trabalha também né então enfim obrigada Clarice tá bem tá bem então vamos vamos encerrando agradecendo a Renata né por dividir conosco a Lisandra a Josiane pelos comentários estamos encerrando a noite de hoje mas acho que estamos abrindo um ano né que vamos ter enfim muitos eventos semana que vem é fechado pra instituição mas né a partir da outra já eventos também abertos que a gente vai divulgando então tá pessoal boa noite tchau tchau